Música 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 E aí galera do Higgy Club, tudo bom com vocês? É... Vim fazer uma review aqui hoje De um Fundo da Social Smoke Chai Lap Vocês conseguem ver aí É um Fundo como fala De chá com leite Só que aqui não fala, mas tem Muita canela Canela pra caralho O corte dele É padrão da Social Smoke Não tem Diferença, coloração padrão Corte padrão, não muda nada É... Fala um pouquinho do cheiro pra vocês Você sente canela pra caralho E mais canela Um pouquinho cremoso assim Um pouquinho de chá E canela Resumindo, muita canela O cheiro é extremamente canela Levemente É um chá meio cremoso assim Nas suas considerações pelo... Do cheiro aí O cheiro... O cheiro é... É forte, bastante canela mesmo Só que na hora de você fumar Na hora de puxar A gente tá fumando... O que é o nome? Bambi O que a gente fez uma adaptação dele Ficou bem leve, puxado Leve mesmo A bambiira pesada Pelo cheiro mesmo Antes de fumar você vai falar Que não vai ter gosto de chá nenhum Provavelmente vai ser só canela Mas aí é pelo contrário Você sente bastante o cheiro da canela Mas na hora de fumar Você sente um pouco a canela Mas o chá é um pouco mais forte Na hora que você puxe o sabor E não é um fumo enjoativo Não é tão forte também E é gostoso, bem saboroso E é a primeira vez que eu tô fumando ela também? É, eu já fumei algumas vezes já Bem gostosa, eu recomendo É muito boa, muito boa mesmo Eu achei ela um pouco enjoativa assim Tipo, dois fachos seguidos Eu já acho que é muito Mais um Bem armado, sossegado No máximo dois por dia Mas seguido Muito difícil de fumar Falando no setup aqui Tô no bambino Eu peguei e cortei um pedaço da mangueira Thunder e coloquei no final down stand Aumentei um pouco o down stand Fica mais difícil subir a água O fluxo ficou mais leve Tá... Tá mais gostoso de fumar nele Tô usando o Allen Acho que é quarta geração O último que saiu aí Caloud E uma Namor É... A Fretted Com a piteira vermelha da Namor Antiga Vocês podem ver, tá fumacendo muito Tá botando muito fumaça Não tá pegando nada na garganta Tá um... Uma sessão Muito agradável E... O gosto é basicamente isso aí Que o Soares falou É um gosto de chá Cremoso assim Se sente o leite assim Se sente uma cremosidade na fumaça Com... Com um toque de canela Seria mais ou menos... Metade pra cima o gosto do chá E um toque de canela assim Muito bom Bem doce Como vocês podem imaginar Não tem nada de cítrico Só que... A canela que eu pensei que ia ser Meio forte pelo cheiro Não tem nada de forte Ela é uma canela cremosa Não muito forte Com bem agradável aí Recomendo a compra Sem dúvidas E é isso aí galera Vamos ver a sua canela? Calma Opa Não, eu recomendo também Eu não sou muito Experto no arguilho Mas... Tô aprendendo bastante Por quente Eu recomendo Vocês comprarem essa... Esse fumo Porque é... Que nem o que a gente falou Não pega nada na garganta Você vai fumando e fumando e fumando Cada vez que passa Você vai imaginando que ia pegar a garganta Uma hora tem que tirar Uma hora tem que esperar um pouco Mas não... É bem suave A puxada também Tá ajudando bastante É isso aí galera A recomendação tá feita Valeu por assistirem Até a próxima Obrigado É... Se puder curtem Curtam aí no Youtube É... E se inscreve aí no canal E se puder Dê um feedback Valeu galera Até a próxima Tchau tchau Tchau